Foi numa casa desta rua, que fica nos fundos do presídio Santa Augusta, em Cristiúma, que a polícia encontrou a droga. Uma moradora chamou os policiais após achar um pacote estranho no canil do seu quintal. Na embalagem, protegida por espuma, estava meio quilo de maconha, distribuída em dez pedaços, e ainda um celular e um carregador. A polícia civil está investigando o caso. Está sendo investigado para tentar descobrir quem foi que iria receber a droga e quem fez a remessa dela. A residência onde a droga foi encontrada faz divisa com a fábrica de lajotas do presídio, onde trabalham cerca de 15 detentos. Segundo o delegado, casos como estes são comuns no presídio Santa Augusta, já que a unidade prisional fica em um bairro com muitas residências próximas ao muro, dificultando o controle da segurança. Acontece em função do muro ser muito próximo da rua, então eles tentam jogar esse material para dentro e algum outro detento mal intencionado pega e recolhe.